Nós estamos aqui na Avenida Campo Morão, de frente ao Parque de Exposições. Nesse local, na manhã de segunda-feira, foi encontrado um corpo que apresentava sinais de tortura. E como vocês podem ver, aqui no local se encontra muito lixo. Tudo isso porque na noite de domingo aconteceu uma festa e até agora ninguém limpou. Olha, alguns dos transtornos, a gente quando vem para o serviço da gente, eles transitam ali com pneus, interditam a passagem da gente. A gente não tem como vir para o nosso serviço, fora que eles bebem, deixam lixo, cerveja, garrafa. Eu já passei com caminhonetas ali, rasgaram o pneu, que não fura, só rasga por causa da garrafa, entendeu? E fora que daí eles bebem ou se drogam, alguma coisa, e vem estourar a porta do hangar da gente, o barracão da gente aqui. O coordenador de voo disse que o estabelecimento onde ele trabalha teve as portas arrombadas por frequentadores de festas realizadas no local. Graças a Deus ele estava tão transtornado, não sei se era de bebida ou droga, ele arrombou as duas portas, mas não roubou nada. Graças a Deus ele não roubou nada, né? Só que a gente tem o transtorno de trocar a porta, fazer grade, tanto foi feito grade aqui no barracão, quanto lá no escritório foi feito grade para as portas, para a gente ter um pouquinho mais de segurança. Empresários desconfiam que as festas realizadas não possuem alvará. Se tivesse não é do nosso entendimento, mas quando tem alguns eventos, que nem quando tem o parque de exposição, essas coisas, eles vêm em todos os hangares, passam pedindo quantos tem, quais são os nomes que a gente tem passagem livre, entendeu? A gente nunca teve transtorno quando tem alvará. Agora esses eventos de moto, essas coisas não tem, entendeu? E fora os de moto aí, que tem esses encontros, tem o pessoal também do albergue, que vem aí, a gente não sabe por que veio aqui para o parque de exposição ou para o estádio, eu não sei o motivo, por que ele veio para cá. Procuramos o setor de fiscalização responsável pela liberação do local para a realização de festas e fomos informados pelo coordenador de fiscalização, Cilineu Moraes, que todas as festas realizadas têm alvará. Um outro problema que tira o sossego dos empresários é a mudança da casa de passagem para o estádio municipal. Nós viemos até a Prefeitura Municipal procurar a Secretaria de Promoção e Assistência Social, que é responsável pela casa de passagem. E aqui fomos informados que o local foi transferido para o estádio municipal para facilitar a locomoção das pessoas que ficam nas casas de passagem à procura de emprego.